Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo, galerinha E quem tiver deixando o like, sabe o que eu vou fazer, galerinha? Ó, eu vou fazer um negócio muito legal, que vocês vão curtir demais Mas só vai participar a galerinha que tiver realmente deixando o like, beleza? Bom, vocês tão vendo aqui na minha mão, tem uma plaquinha Eu vou começar a colocar o nome de vocês aqui no vídeo, beleza? Eu acho que aqui é um bom lugar pra começar, tá ligado? Vou colocar aqui, tá ligado? E o primeiro nome de hoje, porque eu vou mandar um salve aqui, é o CraftGamesBR CraftGamesBR Um salve pra você aí, meu querido, tamo juntão, cara, muito obrigado Você sempre deixa o like nos vídeos, comenta, muito obrigado, tamo junto E eu espero que você continue curtindo a série aí, beleza, meu molinho? É nóis! Beleza, o próximo aqui é... vamos ver, vamos ver, vamos ver O Gabriel VlogGamer, Gabriel VlogGamer, opa, Gamer Muito obrigado aí, meu maninho, também muito obrigado por ajudar o canal E sempre deixar o like aí no vídeo, beleza? E vamos ver mais uma aqui Sempre deixa o like, mano, porque vocês acham que não, mas eu sempre vejo quem realmente deixa o like nos vídeos, galera Eu sempre, eu sempre vejo, ó, tio Goku Black O tio Goku... opa, Goku Black Ele também sempre deixa o like nos vídeos E essa brincadeira vai começar nesse vídeo e amanhã, tá ligado, galera? Porque... porque sim, vai começar a partir de amanhã Então, meu, deixa o like nos vídeos de hoje que a gente vai ter mais dois vídeos hoje aqui no canal, beleza? Então, fiquem ligados, então deixa o seu like pra você já começar a participar aqui do salve da galerinha aqui nos vídeos, beleza? Então é isso aí, eu espero que vocês curtam essa nova ideia aí, mano, sei lá É um negócio legal pra mim mandar salve pra vocês nos vídeos, demorou, galera? Então é isso aí, tamo juntão, valeu, falou Agora fiquem com um vídeo que tá muito legal e muito divertido É nóis, fui! Ah, e antes de treinar com meu avô, eu vou ter que arrumar toda essa bagunça Olha isso, tá muito desarrumado a vila, olha isso, meu Deus do céu É árvore pra cá, é gelo ali que eu não sei porque até agora não derreteu, né? Ai, meu Deus Quanta coisa, quanta coisa E o pior, será que se eu fizer alguma coisa usando as minhas habilidades Alguém vai notar, alguém vai reparar, porque, meu, olha isso Se eu for fazer isso na mão, eu vou demorar dias, dias, dias Olha isso, tem esse buraco também que meu avô fez quando ele tava meio louco e tudo mais Tem muita coisa pra fazer Ai, meu Deus do céu Eu acho que eu vou utilizar meio que uma habilidadezinha pequena, sabe? Tipo um poder da criação e tudo mais Eu acho que não faria mal pra ninguém, né? Ai, meu Deus, olha isso Nem escada mais em casa a gente tem, olha isso Tem até uma árvore dentro da minha casa Ai, o que que tá acontecendo com a minha vida? Ai, meu Deus do céu Onde a minha vida foi parar? Ai, meu Deus Tá, eu acho que eu vou fazer isso mesmo, né? Porque, além do mais, eu vou... Eu vou ter que me mudar daqui em breve, né? Porque meu pai voltou ao normal e tudo mais E eu acho que não é certo ficar deixando... Sei lá, tipo, eu morando aqui e junto com ele, né? Eu tenho que deixar ele ter a vida dele em paz, né? Então, vamos lá Eu tenho que fazer isso, vai É pelo bem da vila e tudo mais Eu só espero que ninguém veja eu fazendo isso Ai, por favor, que ninguém veja Que ninguém veja, que ninguém veja Deixa eu dar uma olhada antes Pra ver se ninguém tá me olhando, né? Que se tiver alguém me olhando... Tá, não tem ninguém Até o muro da vila eu vou consertar Até o muro da vila eu vou consertar Vamos lá Poder da criação Pronto Muito melhor Muito melhor mesmo Olha isso Minha casa voltou ao normal Tudo voltou ao normal Olha isso Ufa É, eu acho que agora minha mãe não vai brigar comigo Meu pai também não Meu pai tem um lugarzinho dele agora, né? Olha isso Perfeito 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 Sério Ai, ai Olha isso Até o meu quartinho quando eu morava aqui Ai, ai Ai Tá bom, né? Tá bom Agora eu posso continuar as minhas coisas Como o Hokage e tudo mais Mas antes Eu preciso E ver o tamanho da minha casa nova Pra mim me mudar, né? Tipo Colocar os móveis Comprar os móveis E tudo mais É isso que eu tenho que fazer, né? Ai, ai Tá, deixa eu lá ver mais ou menos Onde que eu vou colocar a minha cama Onde eu vou colocar mais ou menos a televisão Onde eu vou colocar mais ou menos tudo, sabe? Porque isso vai ser o mais importante E o mais legal é que eu vou morar do lado do meu avô, velho Ainda mais agora que a gente tá nessa nova fase, digamos assim, né? Que eu e ele temos essa nova transformação Agora vai ser muito da hora Porque a gente vai poder treinar 24 horas por dia Digamos assim, né? Ai, ai Papai? Caruto O que que você tá fazendo aqui? E você nem fala nada, filho do Hokage Eu não quero ouvir a sua voz Caruto O que que você tá fazendo aqui? É, eu posso explicar, papai Eu posso explicar Eu posso explicar É, eu sei Você vai poder explicar sim O que que tá acontecendo? Por que que você tá utilizando a nossa casa nova Pra, sei lá, ter um encontro com a sua namoradinha? Não, não Não era um encontro não É que a gente tava organizando os móveis e tudo mais Escolhendo aonde ia ser o meu quarto É, essas coisas, papai Você acha que eu ia trazer ela pra um encontro Dentro da casa nova? Sem a sua autorização ainda? Sai, caruto Ai, eu não sei porquê Mas eu sei que você tá mentindo Você sabe que eu sei sentir as emoções, né? Claro que não, papai Ai, meu Deus do céu Caruto Você tá de castigo Não, não, por favor Papai, eu voltei agora Eu fiquei muito tempo com aquela coisa dentro do meu corpo Você não vai me deixar de castigo, né? Por favor, papai Eu gosto realmente dela E eu tô pensando em me terem namoro e tudo mais Por favor, papai Ele viaja pra mim Você vai pedir a filha do Kakashi Ei, namoro É, daqui a um tempinho Quem sabe, né? Acho que sim Ai, meu Deus Ai, ai Meu Deus do céu Eu espero que isso não dê ruim pro meu lado Tá bom, caroto Pode ficar lá Cuidado que o senhor vai fazer, tá bom? Ah, papai Vou ser o melhor Vou ser o melhor Vou ser o melhor Ai, ai, viu? Ai, meu Deus Acho que eu tô me mandando demais esse garoto Mas tudo bem Agora eu preciso encontrar o meu avô Que eu vou treinar com ele Ai a gente precisa descobrir Qual tipo de habilidade essa nova forma dele tem Tá, deixa eu ir lá pra frente da vila Que a gente tem que treinar lá agora Tá, deixa eu ir lá É muito bom ver essa vila como ela tá agora, sabe? Olha isso Tudo voltou ao normal E eu acho que ninguém percebeu, né? O que eu fiz, né? Eu espero que não Mas olha isso Tudo certinho Não tem mais lava aqui e tudo mais Eu acho que eu fiz um bom trabalho Eu só espero que ninguém tenha percebido o que eu fiz, né? Eu acho que não Acho que ninguém percebeu, não Olha isso Tá tudo nos conformes Tudo bonitinho É, só aquela casa ali que não, né? Mas aquela casa sempre tá assim Eu não sei se o dono meio que abandonou essa casa e tudo mais Mas, sei lá Eu acho que eu poderia pegar pra fazer alguma coisa Já que essa casa tá sempre assim Hum, vou tentar ter alguma ideia depois que fazer com ela Mas agora eu preciso ir treinar com o meu avô Eu preciso Ai meu Deus do céu Sério, o que é que ele tá destruindo? Sério Ai meu Deus Eu acho que eu não fiz o melhor trabalho aqui, né? Ai, deixa eu consertar Vai Pronto Bem melhor Será que alguns lugares da vila não pegou aquela criação? Pode ser, né? Porque era bem longe Ai, ai, mas tudo bem Agora eu vou ir treinar com o meu avô Eu preciso descobrir a nova habilidade dele Então deixa eu esperar ele por aqui Bom, ele deve tá por aqui já, né? Não é possível que o meu avô tá atrasado Até parece Meu avô tá atrasado Sério isso? Ai meu Deus O que que aconteceu com ele agora, viu? Deixa eu esperar, né? Fazer o que? Ai, ai Ai Tchau 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 Obrigado.